Olha só, um idoso de 67 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu depois de uma batida entre a moto por ele conduzida e um caminhão no Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu na MGC 381 em Divino das Laranjeiras. Estou vendo ali, parece pela imagem que o acidente foi à noite, quer dizer... Ei, Ronerson, falar infelizmente do resultado do acidente, né? É isso, Nico. Infelizmente, esse acidente que a gente vai noticiar agora teve vítima fatal. Ele aconteceu na MGC 381. O motorista do caminhão seguia sentido Cidade do Divino das Laranjeiras quando o veículo apresentou problemas mecânicos. Ele parou o veículo, é claro, desceu, fez toda aquela sinalização obrigatória para alertar aos próximos condutores que vêm atrás para desviar ali e ter uma certa atenção. Ele relatou à polícia, ao condutor do caminhão, que tempos depois o motorista da motocicleta vinha atrás e acabou colidindo na traseira do caminhão. Quando ele colidiu, ele caiu. Os trabalhos da perícia, a perícia foi acionada, a polícia foi acionada para fazer todos os trabalhos e a vítima foi encaminhada para um hospital. Até aí, os policiais chegaram, pegaram todo o depoimento do motorista do caminhão e foram informados de que a vítima havia sido deslocada e encaminhada para o hospital. Os policiais foram até lá e, chegando lá, receberam a notícia de que, infelizmente, a vítima, identificada como Sérgio Vieira de Souza, havia morrido em decorrência dos ferimentos graves que ele sofreu nesse acidente. Nico, numa consulta da polícia, foi identificado que o motorista do caminhão estava com a suspensão, com a carteira de habilitação para dirigir suspensa e que a mesma estava vencida. Preste atenção nessa informação. Desde janeiro de 2022. Eu volto com você, Nico. Vencido não pode. Carteira de habilitação vencida, nos termos da lei, é como se não tivesse habilitação. É, tipo assim. Tipo assim. Que tristeza, né? Que tristeza. A morte do idoso, né? Agora, imagina a colisão. Ele que estava na motocicleta ou bebendo? Imagina. Olha o tamanho do caminhão, a colisão da motocicleta com um caminhão desse. Trecho, esses trechos são ruins, né? Muito sinuosos. Muitas curvas, muitas curvas. E a sinalização precária, sem iluminação. Todo cuidado é pouco. Você que está de motocicleta, ama a sua vida, anda o máximo possível assim, bem no centro da pista, da sua pista. Nem na direita, nem muito à esquerda. No centro da pista. Essa que é a regra. Obrigado, viu, Ronerson.